E agora, para a gente encerrar, nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Pioí, onde o ano termina com, pelo menos, uma ponta de tristeza. O pastor Leonildo está deixando o comando da igreja e se transferindo depois de sete anos. Daqui a pouco ele vai contar. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Luciano. Graças a Deus. Prazer. Mas, apesar de tudo isso, foi um bom ano, né, pastor, aqui para a Igreja Presbiteriana de Pioí. Para a comunidade. Sim, esse ano foi muito especial, com muitos avanços na estrutura da igreja. Nós tivemos um ano abençoado com a Igreja Sede, Congregação Bela Vista, Nova Esperança, Atalaia, Pimenta. E, na semana passada, nós tivemos mais um avanço, que é a abertura de um novo trabalho no povoado de Santo Hilário. Então, já é mais um avanço missionário. Hoje, a igreja está atuando no contexto local, nacional e também em outros países, ajudando missionários na África e no Oriente Médio. Pois é. E, como eu disse, há uma nota de tristeza em tudo isso com a saída do pastor. Como é que é isso, pastor? Pois é, Luciano. A Bíblia fala que há tempo certo para todas as coisas, né? E nós entendemos que é o tempo de Deus. Deus está nos conduzindo para passos. Nós vamos estar ali a partir de 2009. É a sua terra. É a minha terra natal. Pastoreando ali a igreja que me encaminhou ao seminário, que investiu na nossa formação. Nós fomos convidados pelo Conselho da Igreja Presidente de Passos. E entendemos que é o tempo de Deus. Aqui em Piuí, o pastor Rubens, que já é o pastor da igreja também comigo, vai assumir a frente de todos os trabalhos. Então, nós estamos indo para passos para servir ali e pastorear vidas nessa missão nobre que Deus tem nos concedido a bênção de servi-lo. Pois é, pastora, o Piuí na TV deseja ao senhor muito sucesso na sua carreira missionária e realmente a gente também vai sentir muito a sua falta. Mas é a vida de cada um, é a história de cada um. Eu gostaria de pedir agora que o senhor deixasse para os telespectadores do Piuí na TV uma mensagem de fim de ano. Eu quero deixar uma bênção para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar. Que a tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol te aqueça no inverno. Que a chuva caia suave no teu lar. E até nos encontrarmos outra vez. Que Deus, que Deus te segure na tua mão. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Eu agradeço ao Luciano pela amizade. Eu agradeço pela oportunidade. Agradeço a todos que fizeram parte da nossa história nesse período. Um feliz Natal para todos. Um ano novo repleto da bênção do Senhor. E que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Where are you, Christmas? Why can't I find you? Why have you gone away? Where is the laughter you used to bring me? Why can't I hear music play? My world is changing, I'm rearranging Does that mean Christmas changed it too? Where are you, Christmas? Do you remember the one you used to know? I'm not the same one, see what the time has done Is that why you have let me go? Christmas is here, everywhere Christmas is here, if you care If there is love in your heart and your mind You will feel like Christmas all the time Oh, I feel you, Christmas I know I've found you You never fade away The joy of Christmas Days here in silence Fill us each and every heart With love Where are you, Christmas? Where are you, Christmas? Fill your heart with love Hum, hum, hum